Sou o Daniel. Sou a Susana. Olá, amigos. Somos o ZRC Portugal, pessoal. É verdade. E estamos aqui então para fazer o voo... O teste em FPV, pessoal, do nosso Gipurica Pica 220. Claro que isso é ele. Portanto, não sei se se recordam dos vídeos anteriores, não é? O nosso Gipurica e vamos ver como é que ele trabalha em FPV. Vamos fazer o nosso teste de voo com o nosso Gipurica, voo em FPV. Vamos então ligar o drone. Sim. Vamos aqui procurar o jeito. Vermelho, vermelho. Socos. Agora, uns óculos da InShina. O rádio. O rádio. Vamos lá, tu. Fazer até o nosso teste de zídeco. A ver se... A ver se... Agora, aqui está ele. Se eu quero ou não, trabalha. Fora gravar, não é? Sim. Fora gravar. Está a gravar. Vamos lá então ver como é que isto voa em FPV, pessoal. Vamos lá. Força! Vê-se bem? Vê, vê-se bem. Ora, este tem aquele alcance de... Um quilómetro, não é? Um quilómetro, sim. Um quilómetro. Portanto, não convém. Convém estar sempre mais ou menos perto, mas tem uma boa margem. Assim, de repente, a imagem está muito boa. Sim. Não noto nada de especial no drone. Está muito bom. Muito sensível ela virar, pessoal. Muito de correr. Você até este vento e o drone não está atrapalhando. O vídeo também está bom. Depois eu ponho o vídeo para vocês verem. E agora? Mas como foi? Não faz interferências? Não. É a primeira vez que vou voar com ele. Está sempre mais aquela... E agora que salva está a ver. Agora que foi? Estivemos à espera, à espera. Agora que salva está a vente. E agora? Está muito rápido. Também é um sinal. Afinal, também vimos como é que ele se comporta com o vento. Portanto... O aerodrome está muito fixe. Porta-se bem. Não nota-se nada de especial. Nem vibrações, nem nada. Um passarinho que passou lá mesmo ao pé. Os passarinhos gostam muito disto. Ele correu. Vou experimentar o speed dele. Passou a correr da velocidade que ele deu. Sim. Com o FPV já dá para fazer outras... Brincadeiras. Ora, aí está. Agora o Filipezinho. Agora o Filipezinho. O Filipezinho aqui para ver como é que ele se porta. Correirinho também. Muito bom. Muito bom pessoal. Sinto vibrações. Não sinto oscilações. Não mudei nada no speed, pessoal. O speed está tudo igual. Não mudei nada. Não alterei nada. Não fiz alterações nenhumas. Estou a voar com a bateria 1300. Não sei se conseguem se aperceber aí da velocidade onde a filmais. Mas depois eu meto... Depois no vídeo talvez perceba melhor aqui a filmar. Mas o resto está espetacular pessoal. Está imbecável. Espirito tem. Espirito tem pessoal. Espirito tem. Estão um bocado a trameira voar com ele. É a primeira vez. É aquela emoção da primeira vez. É aquela emoção da primeira vez. É aquela emoção da primeira vez. Porque eles falaram pelo meio do drone. O pessoal está sempre com aquela... Aquele nervosismozinho. A expectativa. A ver se realmente é bom. A expectativa sim. Mas... Eu estou assim a ver. Está espetacular pessoal. Eu já vos tinha dito que é consagrado a drone. Não pode dizer que é consagrado a drone. Está muito bom pessoal. Está mesmo. Muito bom. Está muito rápido. E nem consigo acelerar bem a fundo. Ainda estou um bocado nervoso com ele. Mas o drone está espetacular. Mas tudo. Penso que já tem 5 minutos e tal. O tempo passa a voar pessoal. O tempo passa a voar. Mas o drone está muito acrido. Aqui a nossa roda. O drone está espetacular. Mais uma vez. Um teste de uma bateria de... 1300, uma 4S. 75C. Sim. Para não... Porque eles aconselham iniciantes 3S. Porque o drone é mesmo muito rápido. E então eles aconselham... Uma bateria 3S. Mas eu estou mesmo com 4S. Está espetacular o drone pessoal. Espetacular. Espetacular. Estou aí também por todo lado. Não sei porquê. E também nervo um bocado quando estou experimentando drones novos. Se aqui tentar fazer mais um... Está espetacular. Até fazer os flips. Está muito bom. Estável. É estávelzinho sim. Vou voar em acrobo, pessoal. Estou voando em acrobo. Em FPV já se consegue voar em acrobo. O drone está espetacular. Está mesmo espetacular. Não sei se a Susana tem a noção da velocidade dele, mas... Sim. A ver sim. Claro que sim. É muito rápido mesmo. Até eu tenho dificuldade em acompanhar-lhe com a... Qual bate? Já está com salva. É normal. Já deve ter uns 6 minutos. Já tem. E agora está salva tão lentinho. Mas vou tentar... Vou tentar... Vou tentar... Vou tentar... Vou tentar... Vou tentar... Vai descendo... Vai descendo... Vai descendo... Com a... Corta... Certinho! Agora está a boa boa aterrada... Vamos buscar... Aqui... E aqui está ele... Portanto... Aterrada direitinho... Impecável... Não é? Aqui está... O nosso drone... Daniel... Para ver se não perdeu as... As... As gravações... As gravações... Muito importante... Agora vamos ligar então o rádio novamente para ver se o... O... O falcevo está a trabalhar... Agora... Aí está... O falcevo está... Não está... Sim... Aterrada... Pessoal... Pessoal... Keep going... Pessoal... Desligar o drone... Aqui está ele pessoal... Estou todo a trameir... Fico sempre a trameir quando estou a vaco lá na primeira vez... Não sei porque... Mas isto mexe muito comigo... Mas... Gistei muito de vaco com ele... Está espetacular pessoal... Aconselho mesmo... Está espetacular... Quando se acelera a fundo... O drone nem treme... Nem oscila... Está espetacular... Está mesmo a imagem... Teve sempre... Quando vinha um bocadinho o vento... Sentia uma oscilação... No vídeo... Vocês depois vão ver... Um... Um tramezinho no vídeo... Do FPV... Mas era só quando fazia... Estava a levantar mesmo o vento... As rajadas... As rajadas de vento... Ok pessoal... Aqui estamos mais uma vez... Foi o... O teste de voo em FPV... Do nosso... Do nosso... Aqui está... Pessoal... Não se esqueçam... Subscrevam... Metam like... Somos os RC Portugal... Tentem nos ajudar... Claro... E... Vamos tentar sempre trazer assim... Novos drones para vos mostrar... Claro... Aí está... Bons voos... Qualquer dúvida... Também... Sim... Qualquer dúvida... Qualquer pergunta... Acerca das baterias... Qualquer coisa... Estão à vontade... Cá estamos... Tentar responder às vossas perguntas... Os RC Portugal... Bons voos... Bons voos... Bons voos... Pessoal... Guiplique Pica... Espetacular... Mua... 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 Mua...